Após o empate com homenagem nas arquibancadas, Vosvoda quebrou silêncio e fala se fica ou não no Fortaleza. Mas antes, torcedor tricolor, se inscreva no canal e ative as notificações para receber essa e outras notícias do Fortaleza, nosso clube de primeira. Segue o mistério. O treinador argentino Juan Pablo Vosvoda não assegurou se fica ou se vai embora do Fortaleza para a temporada de 2023. Depois do empate por 1x1 com o Atlético Goianiense, Vosvoda falou à imprensa. Segundo se comenta, Bahia, Grêmio e até o Corinthians. Se seu treinador sair, entre outros clubes, teria um treinador, que há dois anos faz grande trabalho no clube elencarino, em seus radares para 2023. Questionado do motivo que mais vai pesar para sua permanência ou não, Vosvoda disse que ainda não se reuniu com a diretoria mas vai falar com a diretoria e no ano passado aconteceu algo similar. Eu vou analisar também o crescimento do clube. Eu acho que o clube tem tudo para continuar crescendo e vamos escolher sempre o melhor para o Fortaleza. Podemos continuar sim, mas precisamos ter uma conversa analisar e a partir daí ia tomar uma resolução, enfatizou o treinador. Perguntado se tem um empresário que cuida das suas negociações e se a decisão deve demorar, Vosvoda disse que sim. Um amigo que está com ele desde quando começou no futebol profissional. Mas destacou. Mas as decisões sempre são minhas. Vamos conversar depois do campeonato com Marcelo Paz e com a diretoria, e analisar qual é o melhor caminho para Fortaleza e para mim. O Fortaleza é um grande clube. Vamos nos reunir com a diretoria e vamos dar uma resposta porque o Fortaleza merece uma resposta e nós também merecemos, tudo com o máximo profissionalismo, ressaltou.